Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós só temos que te louvar e te agradecer, Senhor. Chegar aqui, meu Deus, debaixo de vitória, da Tua graça. Que nos conduzissem todos esses dias aqui, no período prévio, durante o evento. E agora, Deus, nessa última mensagem, eu quero te pedir, Deus, que Tu ilumine a mente do Teu servo, pelo Teu Espírito. E que Ele pregue, meu Deus, com a Tua graça e no poder do Teu Espírito. Que Tu prepare os corações daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet ou pela TV. Que, meu Deus, Tu possa edificar a Tua igreja. E o Teu Evangelho possa ser proclamado. E vidas sejam libertas e salvas, para o louvor da Tua glória. É isso que te pedimos e te oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Amém. Sem demora, eu gostaria que vocês abrissem, na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Finalmente irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lacívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes, nos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim Deus, que também vos dá o seu Espírito. Eu gostaria de vocês, como eu sempre peço, se possível silêncio, temor, tremor e santa reverência, diante da Palavra de Deus. Ninguém andando ou conversando, somente aqueles que estão trabalhando no evento. Isso aqui nada mais é do que um culto, um culto de adoração ao Deus vivo. Ao único que é digno de honra, glória, louvor, domínio. Aquele que é Todo-Poderoso e triplamente santo. Queridos, por mais que eu estudasse outro texto, e tivesse outro texto para pregar, outro tema para pregar para vocês esta noite, nesse fechamento de congresso, dos tantos temas lindos que foram pregados aqui, de vertente doutrinária, teológica profunda, eu vim trazer uma mensagem simples, pastoral, mas muito oportuna, muito pertinente. Eu vim aqui para alertar a igreja de Cristo, sobre o perigo que a tem cercado, e que já tem se instalado em boa parte dela. O perigo dos pecados sexuais. E esse é o tema da minha mensagem, o Espírito Santo e a pureza sexual. Como pastor há mais de vinte anos, e trabalhando com aconselhamento, há mais de vinte anos. O que eu venho testemunhando, o que eu venho vendo e ouvindo, porque eu conheço os corredores da igreja, os intestinos, tanto da comunidade que eu pastoreio, como de lideranças igrejas, Brasil a forte. Agora, o que eu tenho visto, testemunhado, tem me chocado. O nível de depravação, sensualidade, escândalos morais, prostituição, adultério, de toda sorte, de toda forma, envolvendo o povo de Deus, é assustador. Não se engane, esse tipo de pecado, tem poder de destruir a igreja. Não é novidade para nós, que a nossa sociedade, desde os primórdios, é pervertida sexualmente. Não é novidade para você, que ela, ela a cada dia, emerge em um caos moral, e se perverte sexualmente, a cada ano que passa. Entretanto, de uns últimos tempos para cá, as coisas têm se tornado, inconcebíveis, e incontroláveis. Não é que não existia, é que agora isso está se tornando público. E a sociedade está aceitando isso, a depravação sexual, como uma conduta normal. Esse é um dos sinais, que a nossa sociedade naufraga para o caos, é quando ela não se importar mais, com a sua própria degradação. E atos, atos antigamente reprovados, hoje se tornam normais, e até são estimulados. E atos, entretanto, todavia, não obstante, porém, sem embargo, o que mais me assusta, é que a igreja, não tem ficado de fora. Existem hoje outras modalidades de perversão sexual, como já se não bastasse, todo tipo que a gente vê, ao sexo interativo, hoje, onde prostitutas oferecem seu serviço online, em verdadeiros estripteases ao vivo. Onde homens e mulheres consomem, em videoconferências, por computadores ou celulares. E isso pode ser de forma paga, por profissionais, ou entre pessoas, que começam a se despir, uma na frente, uma diante do celular, transmitindo a imagem, uma para a outra. Só que eu estou falando de cristãos, estou falando de pastores, estou falando de diáconos, de presbíteros, de músicos, de crentes, envolvidos nessa sujeira. O tal do nudes, pessoas que provocam excitação sexual, mediante a conversas de baixo calão, no celular, e depois tiram fotos, nuas, e compartilham umas com as outras. Eu estou falando que isso está acontecendo, entre o povo de Deus. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu testemunho. Coisas impensáveis. Até para um ímpio. É acontecido. E o texto diz, que Deus é vingador dessas coisas. Se tem um pecado que essa geração vai dar contas, diante de Deus. Aqui na terra, e diante do seu trono, são esses pecados sexuais. Pais, não sejam tolos. Suas filhas podem estar trocando fotos de nudez com pessoas. Eu não sei onde essa geração vai parar desses pais omissos. Que não vêem maldade em aparelho celular, em internet, em computador no quarto. Esses meninos estão sendo aliciados, ingressados na prostituição infantil. Pedofilia, toda sorte de perversão sexual, debaixo das barbas desses pais. Que na verdade estão patrocinando tais coisas. Você viu o filme Som da Liberdade? Aquilo não é um filme. É um documentário. Dois quarteirões daqui, pode estar acontecendo agora, uma criança sendo sequestrada. E daqui uma semana ela pode estar em Moscou, Amsterdã, Jônia-Hersburgo, Paris. Sendo entregue a alguém para uso sexual. Uma menina. Belfor Roxo. Marcou encontro. Menina de dez anos, mas marcou encontro com um abusador. Os pais conseguiram ver no telefone, no celular, e foram lá. E antes dele chegar e pegar ela, eles foram com a polícia e capturaram e prenderam ele. Mas aí a mãe perguntou, porquê que você não falou para nós? Mãe, desde que você me deu o celular, eu entrei em uma rede, conheci um homem. E eu me apaixonei por ele. Pode ser tua filha. Pode ser teu filho. Homens que são escravos disso. Suas filhas, não sejam nésseis pai. Podem já ter amigas, porque isso não vem só pela internet, vem pelas influências. Pode ser que a sua filha já tenha amigas de doze a quinze anos, que não são mais virgens. Que influenciam ela nessa área, ou o seu filho. São as escolas de ensino fundamental e médio. É a grade curricular das escolas estaduais. É a programação na TV. São os aplicativos. Meus filhos, meus filhos estavam usando o aplicativo do Olingo para aprender inglês. Em uma certa fase do aplicativo, estavam fazendo perguntas. Uma menina pode pôr roupa de menino, um menino pode pôr roupa de menino. Epa, peraí, eu mastiguei, eu mordi, eu quebrei, eu pulverizei, eu derreti. O que que é isso? Bem modo Paulo Júnior, né? Porque não é só aqui pregando não, é no supermercado, é tomando banho, é tudo assim, é desse jeito. Já chega no caixa, 130 reais, eu assim diz o Senhor. O que que é isso? Arrepende desse teu pecado miserável. Sabe porquê que vocês estão rindo, pastor Eudir? Para não chorar. Eu já peguei celulares de jovens e o que eu vi é assustador. O que está sendo exposto aí, gente? 20, 30 anos atrás, a pornografia se limitava a revistas com pessoas nuas. O que você vê hoje são aberrações. São animais cometendo atrocidades. E a criança, o adolescente, o homem não tem estrutura para suportar tamanha descarga de depravação. Você sabe que na década de 60, houve a revolução sexual, que contribuiu muito para a erotização da sociedade. O festival de rock, hippie, old stock, com seu eslogan, sexo, droga e rock and roll. Inaugurou uma era dos contraceptivos, dos anticoncepcionais e do sexo livre, sem o compromisso do matrimônio. Associa-se a isso, ao aumento desenfreado de um material pornográfico. E isso se potencializou ainda mais com o advento da internet. Irmãos, abram seus olhos. Estamos vivendo um momento histórico, onde a depravação sexual foi normalizada. Presta atenção nesses números, para você ver. A indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões de dólares por ano. Você ouviu? 97 bilhões de dólares. De dólares. A pornografia, apenas nos Estados Unidos, é responsável por quase 13% desse montante. 2 bilhões e 500 milhões de e-mails, enviados por dia, no mundo todo, possuem conteúdo pornográfico. Eu disse, 2 bilhões e meio de e-mails por dia, são pornográficos. 25% das pesquisas feitas na internet, estão relacionadas a pornografia. São 68 milhões de pesquisas por dia. 35% dos downloads feitos, são pornográficos. 266 novos sites pornográficos, surgem todos os dias na internet. São feitas 116 mil pesquisas sobre pornografia infantil, por dia. 11 anos. Escute isso aqui. 11 anos é a idade média em que uma criança vê pornografia online pela primeira vez. Isso na pandemia, piorou na pandemia. A produtora de vídeo, Brasileirinhas, chegou a duplicar o número de assinaturas por dia. E ela disse, nossa média sempre foi 300 assinaturas por dia. Mas desde a pandemia chegamos a 600 por dia. Isso na pornografia. Agora veja o adultério. De acordo com uma revista famosa, 75% dos homens e 68% das mulheres já admitiram ter traído de alguma forma, em algum momento, os seus cônjuges. 75% dos homens e 68% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Seus cônjuges já cometeram adultério, isso é um colapso. Fornicação, que é o sexo entre os solteiros. 30% dos jovens, veja só a idade que as pessoas já têm ingressado no sexo. 30% dos jovens, de 13 a 15 anos, já iniciaram a vida sexual. Mas eu estou aqui, para falar em nome de Jesus, eu, você e a igreja de Cristo, vamos nos levantar e vamos abrir guerra contra a perversão sexual. Não se engone meu irmão, Roma caiu por causa da perversão sexual. Muitos historiadores dizem, que foi por causa da sua depravação moral, perversão sexual e destituída de moral, que os senados e os imperadores ruíram. Nessa época se comprava escravos para a perversão sexual, fazia-se sexo com crianças. O próprio Nero tinha relações incestuosas, Calígula, aquele senado todo emergiu em perversão sexual. E quando veio a revolta bárbara, eles não conseguiram vencer. Caiu, ruiu. Isso destrói igrejas, destrói relacionamentos, destrói ministérios, destrói nossa comunhão com Deus, destrói nossa fé. Acaba com a igreja. E nesse capítulo aqui de Tessalonicenses. Paulo trata da pureza sexual dos cristãos. Paulo está preocupado com isso meus irmãos. Pois como eu disse, a cultura em que viviam, havia toda sorte, na cultura em que viviam, toda sorte de pecados sexuais era tolerado. Havia irmãs, para você ter uma ideia em Corinto, mil prostitutas cultuais que serviam nos templos de Afrodite. Onde o sexo fazia parte das religiões e da cultura. E aquilo estava comprometendo. Estava manchando a pureza dos cristãos. Então Paulo começa, no verso 1. Exortar o progresso espiritual dos cristãos. E é isso que nós vamos ver hoje. A santificação. Contra a perversão sexual. Verso 1. Finalmente irmãos. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Que como de nós recebeste. Quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continuéis progredindo cada vez mais. Paulo começa a introdução que ele já tinha estado lá. Plantando essa igreja. Era uma igreja nova. E agora Timóteo traz informações. E Paulo já havia ensinado sobre santificação. E sobre os pecados sexuais. E agora Paulo vai dizer aqui. Vai elogiar eles no verso 1. Vocês aprenderam de nós. Que o modo de vida santo. Agrada a Deus. Ok. Paulo continua. Vocês estão fazendo isso. Isso é muito bom. Mas não para aí. E nós temos que aprender aqui um princípio. A doutrina da santificação ensina dois pontos. Primeiro. A santificação posicional. Todo crente é santo. E não há crente que não seja santo. Se não é santo. Não é crente. Porque após a justificação. O crente é santificado. Então essa é a posição dele. Separado. Santo. Mas existe um segundo ponto. Uma segunda fase. A santificação experimental. De modo que eu não paro no estágio que eu comecei. Eu trabalho na mortificação do pecado. E no crescimento. A imagem de Cristo. Com os meios da graça. E Paulo está dizendo aqui. Vocês devem progredir. Avançar. Santidade é um estado. Santificação é um processo. Paulo diz. Não dê entrega à carne. Não dê entrega ao pecado. Lute. Lute. Avançam. Avancem. Continuem. 1 Pedro 2.11 diz. Amados. Exórtos. Como peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais. Que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 1.14.16. Como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tineis anteriormente na vossa ignorância. Porque escrito está. Sete santos. Porque eu sou santo. Aleluia. Agora Paulo diz. Que eles. Não são ignorantes quanto a isso. Olha só o verso 2. Porque estáis inteirados. De quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo está dizendo aqui. Tessalonicenses. Vocês já sabem. O que devem fazer. O que devem fazer. Queridos irmãos. O que Deus está nos dizendo. É que todo crente. Tem consciência. Que a pureza moral. Que a santidade. É uma obrigação. Nesse sentido. Nós não podemos dizer. Que pecamos por ignorância. Não. Nós não somos ignorantes. Quanta pureza. Ninguém pode se justificar. Ninguém pode se justificar. De estar envolvido nesses pecados. Dizendo. Eu não sabia. Já estáis inteirados. Nós sabemos. Que santidade é o padrão de vida de crente. Nós sabemos. Que temos que resistir. Tais pecados. Não podemos nos esconder. Na ignorância. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete. É fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade. Peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo. É santuário do Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo. Parece hoje. Acaso vocês não estão carecas de saber. Vocês não sabem que são separados. Não sabem que Deus os redimiu. Não sabem que Deus os comprou. Não sabem que Ele enviou o sangue dEle por vocês. Para separar vocês dessa imundícia. Imagina os tessalonicenses. Sim, sabemos. Então porquê que está continuando? Tem dois telões ali. Dois ali. Dá teu celular aí. Dá teu celular. Deixa eu ver o histórico. Das duas últimas semanas. Vamos plugar ali. Vamos plugar ali. Vamos plugar. Me dá aí. Me dá o histórico. Dos filhos. Vem, vem. Fique tranquilo. Não vai ter jeito de plugar. Não vamos ver. Eu não vou ver. Eles não vão ver. Sua mulher não vai ver. Seu filho não vai ver. Seu pai não vai ver. Ninguém. Eu não vou saber. Mas aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Esse já tem testificado. Primeiro. Paulo exorta o progresso. Continue. Me diz uma coisa aqui para mim, pastor Eudel. Satanás cansa. Perde fôlego. Tira férias. Satanás cansa. Satanás morre. Baixa a guarda para tu ver um dia. Pisa fora da linha. Escorrega. Ele vê matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor bramando como leão procurando quem possa tragar. Paulo está dizendo aqui em verso 2. Estou falando outra vez. Estou insistindo nesse tema. Porque vocês precisam colocá-los em prática. Tessalonicenses. Vocês não são ignorantes quanto a isso. Vocês sabem que essa é a vontade de Deus para você. Então vamos no verso 3. Paulo vai dizer, porquê eles devem ser santos? Porquê? Verso 3. Pois esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. A vossa santificação. Preste atenção aqui. Paulo está usando um argumento. Porquê? Ele ordena eles serem santos. Progredirem na sua santificação. Não para aí. Não baixe a guarda. E porquê eles têm que fugir da imoralidade? Primeiro, por causa da vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui pode ser dividida em duas. Uma é a sua vontade decretatória. Que é a sua vontade secreta. Sua providência. Que nós não sabemos. Deus não fala para nós tudo o que vai fazer. É a sua vontade que está dentro dos seus decretos soberanos. insondáveis, insofismáveis. Quando Paulo diz. Oh, a profundidade da riqueza. Tanto do conhecimento, como do saber de Deus. Quão insondáveis são seus juízos. Quão inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor. Quem foi seu conselheiro. Quem primeiro deu a Ele. Para que depois possa lhe retribuir. Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas existe. A outra vontade. É a vontade revelada. Ou desejo normativo. Desejo revelado. E é esta vontade revelada. Que Paulo está falando. Ele está falando dessa alonicenses. Isso não é segredo. Isso está em êxodo. Levítico. Deuteronômio. Para se apartar das nações. Dos ídolos. Das comunhões incestuosas. Das relações mistas. A vontade de Deus está clara. Vocês sabem qual é ela. Ela não está oculta. Por isso vocês devem andar nela. E qual é ela? Sejam santos. Portanto, queridos irmãos. Essa é a vontade de Deus. A santidade. E não é exceção para essa regra. Não tem assim. Ah, eu acho que o padrão que o doutor Augustus está. Com o John MacArthur. Com o Paul Washer está. Aí já parou. Já não luta mais. Dá uma olhadinha assim. Eita glória. Já liga o celular. Já vendo? Não. Não é exceção. John MacArthur me disse que vai visitar. Me disse. Até parece que eu falei com ele. John MacArthur disse. Não me disse não. Só disse. No último chá que tomamos lá em casa. Com um bolinho de chuva. Foi visitar um irmão. No leito de hospital. Canceroso. Tinha pouco tempo de vida. Tinha uns 78, 82 anos. John esperando que ia visitar. Que ele pediu uma oração. Para ter paz. Ou para ser curado. Ele está aqui na cama. Cabeça para lá. E John aqui perto da cabeça. Sabe John. Sim. Estou aqui. 82 anos de vida. Nunca consegui me livrar da imoralidade sexual. Até hoje. Eu luto com ela. Essa é a história da nossa vida. Não há John Piper. John MacArthur. Não há Paulo. Timóteo. Elias. Eliseu. Moisés. Meu irmão. Isso aqui não há exceção. Esta é a vontade de Deus. Para a presbiteriana. Batista. Assembleia. Congregacional. Irmão. Ovelha. Presbítero. Diácono. Sejam santos. Ninguém tem permissão. Para viver uma vida promíscua. Ninguém tem autoridade. De viver em adultério. Ninguém tem permissão. Para viver em fornicação. Ninguém. Está falando. Está falando. Efésios 1, 3, 5. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais. Em Cristo. Assim como nos escolheu. Olha só. Doutrina da eleição. Nos escolheu. Nele antes da fundação do mundo. Para. Para. O que é para? Cláusula de propósito. Deus nos escolheu. Para. Um propósito. Aqui é cláusula de propósito. Para sermos santos. E irrepreensíveis. Deus elegeu. Deus predestinou. Deus enviou o filho. Deus escolheu. Deus salvou um povo para ser santo. Imagina isso. Nos decretos divinos. Antes da fundação do mundo. Antes de criar tudo. Deus já pensou. Na santidade e pureza. Na igreja. Olha como Deus leva isso a sério. Nos refolhos da eternidade. A trindade em perfeito conselho e comunhão. Elegeu gente. Para ser santo. Agora. Preste atenção. Paulo especifica em qual área ele deseja pureza. Dito é salônico. Verso 3. Essa vontade de Deus. A vossa santificação. E que vos abstenhais. Da prostituição. Agora. Paulo especifica o problema. O alvo. Do seu conselho. O alvo que os coríntios devem fixar seus olhos. E devem se tornar santos. Vos abstenhais. Da prostituição. Palavra grega aqui. Porneia. Da onde veio o termo pornô. Pornográfico. Pornografia. Todo tipo de pecado. De ordem sexual. Paulo está escrevendo para um contexto greco romano. Havia incesto. Havia relações com crianças. Havia relações com pessoas da mesma família. Havia adultérios. Havia fornicação. Havia bestialidade. E Paulo está dizendo todo tipo de pecado fora do sagrado matrimônio. É porneia. Primeiro. Fornicação. Pecado entre solteiros antes do casamento. Segundo. Adultério. Pecados de pessoas casadas fora do casamento. Terceiro. Sexo de pessoas do mesmo sexo. Quarto. Masturbação. O sexo solitário que envolve cobiça. Pornografia. Carícias. Palavras obscenas. Sugestões. Nudes. Nudez. Videoconferências. Palavras que incitam a sexualidade. Paulo está dizendo. É a vontade de Deus que vocês sejam puros. Em qual área? Na área sexual. Como? Se abstendo. Evitando todo tipo de pecados sexuais acima. Irmãos. Sabe o que Paulo está falando para nós dois mil anos depois? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Não se meta com essas coisas. Não se envolva com essa sujeira. Com essa imundícia. Delete isso dos seus aparelhos. Bloqueia essas pessoas imundas. Corte essas ensinaturas sujas. Você acha que em uma multidão de gente aqui. Desse tamanho. Não tem pessoas assim. Não tem pessoas envolvidas com esse pecado. Você acha que eu. Ou alguns aqui são ingênuos de pensar. Não se meta com isso. Tira os olhos dessa mulher na sua. Tira os olhos dessa criança. Antes que a ilha de Deus. Caia sobre você. Pare de mexer com esse lixo. Isso vai arruinar a tua vida. Isso vai acabar com o teu ministério. Isso vai acabar com a tua comunhão com Deus. Vai destruir você. Agora Paulo. Vai focar. O objeto da prostituição. Aonde ele é cometido. Ele vai no objeto. Aonde é? O corpo. O corpo é a matéria prima para a prostituição. É o objeto de pecado sexual. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir. O mesmo que usar. O próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia. Como os gentios que não conhecem a Deus. Presta atenção. Olha o conselho que ele está dando aqui. Que cada um saiba usar. Dominar. Refrear. O corpo. Deus nos deu um corpo. E o problema deles o quê? Do contexto grego. Havia um dualismo grego. Que ensinava. Que só o espírito é bom. A matéria é má. Então não havia problema o que você fazia com o corpo. Não interessa o que você fazia com o corpo. Paulo vai dar tanta importância ao corpo. Que ele vai dizer. Que este corpo seu se morrer for cremado. Na ressurreição. Essas cinzas vão se recompor. E formar novamente o corpo. E alma e corpo irão para o céu. Deus valoriza tanto esse corpo. Que ele vai usá-lo na eternidade. Assim como Jesus desceu sem o corpo. Mas voltou para lá com ele. Que nunca mais vai se desfazer dele. O nosso corpo apesar de ser glorificado. Nunca se desfazerá de nós. Como é que não tem importância o corpo? Pergunta. Macho. Tem um aí ainda? Belisca nele. Se ele falar. Ai. Belisca. Cadê o macho alfa? Eu sou da época. Paulo César. O César vai saber. Eu sou da época que meus heróis eram. Charles Bronson. Clint Eastwood. Alpatino. Robert De Niro. Arnold Schwarzenegger. Sabe quem são suas referências hoje? Justin Bieber. Eu sou da época que homem apagava charuto na língua. Meu irmão. É macho. Meu irmão. É homem raiz. Meu irmão. Meu irmão. Só as mulheres estão rindo. Por que será? Sabe o quê que a... Wilder. Sabe o quê que a mulher do Paul Washer diz? Char Washer. Se você soltar leões na América para comer homens, eles morrerão de fome. Raça em extinção. Presta atenção. Você sabe usar o seu corpo? Você ensina seu filho a usar o corpo dele? Sua filha a como usar o corpo? Você já disse filhinha, filho, o seu corpo é templo, casa, morada do Espírito Santo. E os membros desse corpo devem ser usados como instrumento de justiça. Que promovam santidade, o avanço do reino e a glória de Deus. Essa é a finalidade do seu corpo e dos membros que o compõem. Como nós usamos o corpo na prática? O que o Paulo está dizendo aqui. Cada um de vocês sabe usar o corpo não em desejo de lascivia. Primeiro, não entregar o corpo a qualquer um. Não entregue o seu corpo às prostitutas. Não entregue o seu corpo, menina, aos seus namorados. Não entregue o seu corpo à pornografia, a videochamadas. Não entregue o seu corpo aos computadores e celulares. Preserve o seu corpo. Segundo, não use o seu corpo para coisas imorais. Que que esse negócio de postar fotos sem roupa, de biquíni com 3% de tecido. E postar, guarda teu corpo para o teu marido ou para a tua esposa. Não usar, cuidado com a tua nudez. Cuidado com exposições que incitam pensamentos imorais. Não tem nada a ver com o legalismo aqui não. Não vem por essa pecha em mim não. Ou você concorda que tem que andar pelado? Já estamos nessa fase? Se não estiver nessa fase, eu vou preparar para o arrebatamento. Terceiro, não permitir que ninguém toque nele. Ou seu marido e esposa presente. Ou seu marido e esposa futuro. Ninguém tem autoridade de tocar no seu corpo, acariciar seu corpo. Vier no dedo do seu corpo, excitar o seu corpo. Ninguém, exceto sua esposa ou seu marido. Quarto, não estimulá-lo sexualmente, sem poder supri-lo legitimamente. Carícias, imagens, palavras. Pelo contrário, usando de maneira santa e honrosa. Aí Paulo vai dizer no 5, não como os gentios, pastores. São os gentios, são os ímpios. Que fazem dessa forma. E a igreja está se associando a isso. Nós não temos o mesmo padrão, meu irmão. Nós não temos a mesma ética de um povo sem Deus. Não como os gentios, que estão envolvidos em lascivia. Lascivia é toda a forma desenfreada de desejos imundos. Tudo bem eles. Eles não conhecem a Deus, mas nós sabemos qual é a vontade de Deus. Use o seu corpo. Para promover a glória de Deus. Estou terminando? Não olhe no relógio. Cada vez que você orar, eu vou aumentar 15 minutos a mensagem. Aí você vai ver com o homem aqui, olha. Verso 6. Eu nem estava lembrando, eu falei, foi lá no relógio. Verso 6. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude. Defraudar, que é enganar seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, justificamos claramente a vingadora. Vamos lá. E nessa matéria, e nesse assunto, olha como é que é a sabedoria do Espírito Santo inspirando Paulo. E nesse assunto, sexualidade, ninguém engane o outro na tentativa de tirar proveito sexual. Crentes dentro da igreja. O que é defraudar? É um casal de namorados, onde o namorado engana ela. Distorce a verdade, com o fim de ter relações com ela. Segundo, é coagir usando de falácia. Como você vai aguentar tanto tempo? O que é que tem? Depois Deus perdoa, vamos. Ou é consumir pornografia antes, durante e depois da relação. Pensando em outras pessoas. Levando a imundícia para o leito conjugal. E Paulo está dizendo, não distorça a Bíblia para satisfazer o seu desejo. É pecado e pronto. É usar de chantagem, ameaças, mentiras, com o fim de satisfazer sexualmente, de maneira ilícita. Paulo está dizendo, ninguém defraude o seu irmão. E quanto tem isso na igreja, meu Deus do céu. Não faça isso jovem. Se o rapaz está se seduzindo a fazer isso, larga ele. Isso é filho de Belial. Se é a menina então, papai do céu. Chuta que é laço, não é assim que a música fala? De vez em quando eles compõem algumas coisinhas, não é que? Chuta que é laço. Por fim, agora eu termino. Só que o fim tem cinco tópicos. Paulo fala das razões para se manter puro. E por que não se envolver com práticas? E ele dá quatro razões. Ok? Eu vou terminar com quatro motivos. Por que temos que nos manter puros? E por que não se envolver com práticas sexuais ilícitas? Primeira razão. Porque Cristo é vingador disso. Verso 6. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. É o vingador. Presta atenção. Essa palavra vingador, só aparece duas vezes na Bíblia inteira. Uma é aqui, e a outra em Romanos 13. Quando Paulo vai falar da autoridade. Que diz o quê? Em Romanos 3. Que não é em vão que Deus traz autoridade. Porque ela é vingador de Deus para castigar o mal. Aparece lá em Romanos 13. E aqui, em 1 T.S. 4. Para dar ideia do quê? Essa palavra no grego, vingador. Aquele que dispensa julgamento. Aquele que inflige punição. E isso aqui aponta para duas coisas. Como Deus trata o pecado sexual. Primeiro. Mostra a gravidade do pecado de imoralidade sexual. Mostra que Deus considera esse pecado. Mostra que Deus não faz vista grossa. Não acha esse pecado de pouca importância. E coloca na categoria de pecados. Que merecem juízo. Se você acha que isso é bobagem, uma carícia, é bobagem, uma massa, é bobagem para a cama, é bobagem consumir. É só uma foto, é só um filme. Deus considera grave esses pecados. Aí o que ele vai dizer? Não quer ser punido pela autoridade? Teme. O que ele está dizendo aqui? Deus tem que ser temido. Por esse tipo de pecado. Eu sei que você acostumou com esse Deus gordo, vestido de vermelho, que faz rou, rou, rou. Mas o Deus da Bíblia, o que ele tem em vermelho, são os olhos, como chamas de fogo. E o manto salpicado de sangue. Mas não é o sangue da redenção. É o sangue que ele pisa o lagar de uva do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Ele é vingador. Segundo, a prática desse pecado, revela a inconversão de muitos. E a punição tem como fim, remover essa imundícia da igreja de Cristo. Esses fornicadores transfigurados de crentes. Esses adultos transfigurados de crentes. Esses lobos no meio das ovelhas, para molestar e abusar delas. O Senhor há de removê-los do nosso meio. Mas o texto também se refere a crentes. Nesse caso, a justiça se manifesta como disciplina. Se nós rejeitarmos isso, irmãos. Nada está oculto a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes, diante daquele que temos que tratar. Os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Segunda razão. São quatro. Para fugir da moralidade. Ela é contrária a nossa vocação. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Chamou aqui, carrega o mesmo sentido de salvou. Cristo morreu na cruz. Não só para nos livrar da culpa do pecado. Mas também do poder do pecado. Nesse sentido, no propósito de Deus que nos chamou. Não inclui a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é oposta ao nosso chamado. Não é compatível com a nova vida. O chamado é para ser separado, justo, santo. E a imoralidade sexual não se encaixa na vocação, no nosso chamado, na nossa nova vida. Não pode haver compatibilidade de um justo, com esse tipo, esse estilo de vida. É incompatível. Olha 1 Pedro 1,15 falando o chamado. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Terceiro, ó dois, estou acabando. Terceira razão para rejeitar é moralidade. Isso não vem de homens. Vem de Deus. Verso 8. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem. E sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha que grave isso, meus irmãos. Quem ignorar essa ordem de ser santo. Quem rejeitar essa ordem, não está, me rejeitou a de Deus. O termo grego para rejeitar é desprezar. Quem rejeita o ensino de ser santo e se entrega a imoralidade, despreza o próprio Deus. Quem vive nas camas imundas, nos sites imundos. Quem tem uma vida dupla dentro da igreja, está desprezando a Deus. Fim. Quarta razão. Por que eu tenho que rejeitar a imoralidade? E tem que ser santo? Porque nós temos recursos para cumprir isso. Nós temos poder para isso. Verso 8. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O grego aqui, vos dá o Espírito é, está presente em vós. O termo grego está no presente, para denotar algo constante. Deus, por que que você não precisa ser escravo dessa imundícia? Por que que você pode vencer a imoralidade sexual de toda a ordem, de todas as classes? Por que você pode ser santo? Porque Deus enviou, entregou o Espírito Santo, para estar em você, habitar em você, morar em você. E Deus, continuamente, está trabalhando em você, através do seu Espírito, para te tornar santo. 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 O que que é isso irmãos? Vocês podem resistir a esses desejos. Romanos 8.13 Se pelo Espírito, mortificardes as obras da carne, vivereis. Gálatas 5.16 Digo porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no Espírito. Efésios 5.18 Não embriagueis com o vinho que é a dissolução, mas enchei-vos do meu Espírito. Paulo está dizendo, por que que você pode ser santo e vencer a imoralidade? Assim como um bêbado, que bebe pinga, cachaça. E bebe tanto, de modo que o álcool domina todo o ser. Todas as faculdades dele. O Senhor diz, vocês possuem o Espírito Santo. E a medida que se tornarem cheios, e mais cheios, e mais cheios. Ele vai dominar cada movimento, cada pensamento, cada ação. E vai refreiar o mal, resistir a tentação, mortificar o pecado sexual. E tornar vocês santos. Sejam santos. Sejam santos. Sejam santos. Como santo é o Senhor. Glória a Deus. Aplausos. Aplausos.